RKA4JL – Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de misturas. Mas você sabe o que é uma mistura? Uma mistura é quando nós temos um sistema formado por duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas. Normalmente, nós podemos ter dois tipos de misturas diferentes, uma mistura que a gente chama de homogênea e uma mistura que a gente chama de heterogênea. E qual é a diferença entre elas? Uma mistura é classificada como homogênea quando temos apenas uma fase, e ela é classificada como heterogênea quando temos duas ou mais fases. Tudo bem, mas o que é uma fase? Bem, em química, uma fase é uma espécie de uma porção ou uma camada observável e distinguível de uma mistura. Assim, quando você olha para uma mistura e consegue identificar os diferentes elementos que tem nessa mistura, nós vamos ter uma mistura heterogênea. E, no caso contrário, a gente vai ter uma mistura homogênea. Como exemplo, eu posso falar aqui com você sobre a água do mar, que apesar de a gente identificar apenas como água, ela é composta por diversos elementos, incluindo a própria água, o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, dentre outros que estão presentes ali naquela água, e que você não consegue identificar cada um deles. O ar que nós respiramos é uma mistura de diferentes gases. A gente tem oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, dentre diversos outros gases que estão presentes no ar respirável e que você também não consegue identificar cada um deles. Esses casos que eu falei até agora são casos em que a gente tem uma mistura e que a gente não consegue identificar os diversos elementos que tem nessa mistura. Sendo assim, a gente pode dizer que essa mistura tem apenas uma fase. Como eu falei, todas as vezes que a gente tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, nós vamos ter uma mistura homogênea. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal ou água com açúcar. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na água e misturar, você não vai conseguir identificar onde termina a água e começa o sal, porque você vai ter uma mistura homogênea. A água com sal vai apresentar apenas uma fase. E o mesmo vai acontecer se você colocar açúcar na água. Já parou para pensar no café com leite que você bebe de manhã? O café com leite é uma mistura homogênea. Você tem ali as substâncias liberadas pelo pó do café, você tem a água que você vai fazer o café e você tem o próprio leite. Tudo isso vai estar misturado de uma forma que você não vai conseguir identificar onde um começa e o outro termina. Então, isso é um exemplo de uma mistura homogênea. A gente também tem um ótimo exemplo de uma mistura homogênea no estado sólido, que é o caso das ligas metálicas, por exemplo, o aço. O aço é formado pelo ferro, pelo carbono, pelo zinco, pelo cobalto, pelo níquel e por outros elementos que nós não conseguimos também identificar eles nessa mistura. Todos esses casos que eu falei são ótimos exemplos de misturas homogêneas. Mas o que é uma mistura heterogênea? Como eu falei no início desse vídeo, uma mistura heterogênea é aquela mistura em que apresenta duas ou mais fases. Se você pegar um copo, colocar um pouquinho de areia, um pouquinho de óleo e um pouquinho de água, você vai conseguir identificar claramente onde está a água, onde está a areia e onde está o óleo. Nós vamos ter nessa mistura três fases diferentes. Se você também pegar um copo com água e colocar uma pedrinha de gelo, você também vai ter uma mistura heterogênea. Ah, professor, mas o gelo não é apenas a água no estado sólido? Sim, isso mesmo. Mas, embora a gente esteja falando da mesma substância, nós teremos a mesma substância em dois estados físicos diferentes. Então, nós vamos ter duas fases diferentes. Então, a água com gelo também é um exemplo de uma mistura heterogênea. O exemplo sólido de uma mistura heterogênea é o granito, que, como eu falei, é um sólido, mas é formado por diversas substâncias diferentes que a gente consegue até identificar através das diferentes cores. Enfim, conseguiu compreender a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? A mistura homogênea é aquela que vai apresentar apenas uma fase, enquanto que a mistura heterogênea é aquela que vai apresentar duas ou mais fases. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compreendido bem a diferença entre esses dois tipos de misturas. Quero aproveitar e deixar para você um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo!